Sai como se não tivesse acontecido nada Maquiagem retocada, discreta, melhor linhagem Clica no chanel pra voltar postura De quebrar eu vou passar no deck Beber uma dose de ou de pá E rola aquele de fazer fumaça E copro onde a quadrilha tá Vendelas hipnotizadas Bolas e de magnata Viramos de patamar desde a quebrada Eu lembro eu comecei sem nada Nas barcas com fogo pro ar Trilha de Royal Sun As presenças celebridade Na mó vibe causando aqui tudo Faz aprende, facilito, brinde, gelo e abscita E quando eu fumo baseado Acompanha o meu raciocínio O jeito que as mina tão olhando pousado Pico fica puto chega assurta Só que a nossa postura é blindada Daqui a pouco fecha sempre Se não for na banca sempre vai colar Real, deu uma pintura alucina Clima me alucina É a mais bela das amigas pulou da lista e tá em destaque Sobe o combo lá no camarote Vou pegar o relógio esquecendo o carro Só mais um preto é suave pra gata poder me acompanhar Vem comigo pro pedido Brisa dela é gitônica Pede pra fazer carinho Depois que ela fumou no ar Se tipo fruto proibido Especialista na manobra Coloca o som baixinho Pra sentar no banco do Honda